Bum! Oi! Mais um vídeo de perguntinhas pessoais pra vocês Pedi pra que vocês me mandassem perguntinhas lá nas minhas redes sociais E vocês mandaram perguntas boas e interessantes Com certeza eu não vou responder todas hoje Senão o vídeo vai ficar muito grande Então eu vou escolher 10 E faço uma outra parte Uma segunda parte desse vídeo Então se você tem alguma curiosidade É só deixar aqui nos comentários do Youtube Embaixo desse vídeo Que eu vou responder no próximo vídeo pra vocês Beleza? É nóis? É nóis Tem perguntas do Snapchat, do Instagram, do Face e do Youtube Talvez eu responda só do Instagram e do Face Porque eu só vou responder 10 Tá bom? No Instagram o Vini Olima perguntou PS, ele é o meu primo Qual o seu primo mais bonito? Com certeza não é você, eu sou o irmão Felipe E aí ele fez a pergunta na moral que é Homem tem que ser mais ogro ou mais metrosexual? Metrosexual? Bom, eu não sou muito de extremo Então se eu pudesse responder da forma que eu quisesse Sem você me matar Eu diria que o cara não tem nem que ser ogro e nem metrosexual Ele tem que ter um meio termo Mas como eu sei que eu não posso responder isso Porque fica muito distante Eu acredito que entre o ogro O ogro mesmo, sabe? O cara que não se cuida e tudo mais Acho que é isso que você tá querendo dizer, né? Porque metrosexual é quando ele se cuida demais Ele é mais vaidoso, correto? Então entre o cara ser muito ogro Ou o cara ser metrosexual Eu prefiro que ele seja metrosexual Inclusive eu tô mudando muito meu conceito Em relação aos homens metrossexuais Então eu prefiro metrosexual Pelo menos ele é mais limpinho Tá respondido O Moisés com H Fez o seguinte comentário Acompanho seus vídeos há alguns anos E observando bem as atitudes do seu ex com você Pra mim ele era muito irônico com você Achei muito bom você ter mandado ele rodar Moisés, eu não tenho ideia do que você tá falando De verdade, assim Meu namoro acabou Mas isso não quer dizer que eu acho que o Renzo Tenha sido em algum momento ruim pra mim Ou irônico comigo Eu não sei de onde você observou Talvez poderia ser uma coisa que acontecia E eu não observava Ou uma coisa que não acontecia E você observava por algum outro motivo Então esse é o primeiro ponto O segundo ponto que você disse Achei bom você mandar ele rodar Na verdade não foi bem assim que aconteceu Não foi por esse motivo que a gente terminou Em momento algum eu mandei ele rodar Sabe, nem me cansei A história foi outra O motivo foi outro Então a história não foi bem assim E aí o Moisés fez outra pergunta Ele disse Pretende fazer outra viagem internacional Pra onde e quando Sim, eu pretendo Até um mês atrás Eu tinha certeza que eu iria pra Nova York E eu não tinha certeza em relação à data Talvez no final do ano que vem Ou no meio do outro ano Tudo ia depender da variação do dólar Mas de um mês pra cá As coisas mudaram Então talvez eu vá pra Finlândia E talvez em abril do ano que vem Tipo Não sei Mas é o que Tudo indica que isso que vai acontecer Eu sou bem aleatória O Raul Otávio perguntou O que faz um economista logo após se formar? Bom, pra quem não sabe Eu sou formada em economia Então eu sou uma economista Mas eu não exerço a minha função Porém um economista pode fazer várias coisas Ele pode desde escrever um livro Até trabalhar em um banco Prestar consultoria Enfim, o curso de economia Ele é muito amplo Um economista faz exatamente O que ninguém percebe Porque a gente só percebe Coisas que a gente conhece Coisas que a gente não conhece A gente não percebe Então existe um momento no Jornal Nacional Que eu só descobri que existia Porque hoje eu entendo do assunto Mas eu tenho certeza Que de cada 10 pessoas 8 não sabem do que está sendo falado no jornal Isso é um exemplo É uma coisa que um economista constata É uma coisa que um economista mede Entendeu? Então a economia é muito ampla Você pode escrever um livro sobre economia Você pode ser um professor de economia Você pode trabalhar num banco Num departamento financeiro Você pode prestar consultoria Enfim, você pode ser Ou você pode ser eu Que é não exercer a sua função A Camila Fagundes perguntou Quando vai fazer encontrinho? Camila, eu vou fazer encontrinho Quando vocês quiserem que eu faça Tem que ser em Vitória, né? Porque fora do estado Eu acho que eu tenho poucos seguidores Não sei Mas eu estava pensando Em fazer uma festa de 10 mil inscritos Quando eu fizer 10 mil inscritos Se continuar do jeito que está Talvez eu faça em abril Mas não sei E aí eu queria convidar todo mundo Que me segue Fazer no meu apartamento mesmo Aqui embaixo no salão de festas O que vocês acham? Vocês topam? Eu topo Ah, e ela perguntou assim também Pretende fazer outra faculdade? Sim, eu vou fazer a faculdade de teatro em breve O Fausto Zanelato Meu vizinho aqui de cima Falou assim Então eu vou entrar na brincadeira, Lê Hoje já podemos notar a figura feminina Retomando seu lugar na sociedade Desde a motorista de ônibus E caminhões Até a presidente do país Qual o seu ponto de vista? O meu ponto de vista sobre isso Isso é completamente natural Eu acho que as coisas evoluem Como tem que evoluir Tudo no seu tempo Eu não julgo o fato da mulher ter sido Considerada diferente no passado Porque era uma coisa cultural da época Então a mulher tinha aquela coisa De cuidar da família De ter os filhos De ficar em casa Talvez uma coisa que também tenha vindo um pouco da religião Não sei Eu estou falando o que eu acho Até porque eu não me especializo muito nesse assunto Mas acho que o mundo evoluiu muito Não só para a mulher Mas para todas as pessoas O mundo num todo As pessoas num todo evoluíram bastante E não tinha por que a mulher não evoluir Então hoje para mim não existe homem e mulher Somos todas pessoas Somos todos iguais Então todas as vagas Tanto para homem quanto para mulher Desde a mulher pilotada A mulher dirigia um caminhão Até de um homem cuidar de uma criança Que no passado era uma coisa muito esquisita Então eu acho isso super natural Super tranquilo Eu sou uma mulher meio macho Não tem muito essa coisa de mulherzinha Essa coisa de que eu nasci para isso Eu sou mulher Então eu vou Não tem nenhum rótulo Eu não sou dessas Acho que do jeito que está Tem que ser Todos somos iguais Independente do sexo Até porque tem muita mulher Que é muito mais homem Que muito homem O Pedro Underline Nossa, falei com uma voz tosca da porra O Pedro Underline Oliveira A3A Falou assim Ponto de vista em relação a feministas extremas Exemplo Os protestos exibindo seios Suvaco cabeludo E falando Que a buceta Costerisco é delas Foi engraçado essa pergunta Vamos lá Ponto de vista Gente, é muito difícil para mim Falar sobre isso Porque é uma coisa que eu não gosto de ler É uma coisa que eu não gosto de me especializar Por quê? Foi o que eu disse lá na primeira pergunta Que não tem nada a ver com essa Tudo que é extremo demais Me incomoda um pouco Então Eu não sou contra essas pessoas Que querem Que querem manifestar Se manifestar de alguma forma Mas eu não gosto disso De também ser demais Sabe? Não acho que você precisa Mostrar o seu sovaco cabeludo E nem o seu peito Para você ter direito A alguma coisa Eu acho que se você quer Deixar o seu cabelo O seu sovaco cabeludo Você deixa, sabe? Você não precisa ficar Tirando foto Nem fazendo campanhas Do tipo Mulher não precisa ser depilada Cara Se eu me depilo Porque eu gosto Pode vir de um tabu Lá de trás Pode vir Mas eu gosto E se em algum momento Da minha vida Eu não quiser depilar O meu sovaco Eu simplesmente não vou Mas eu não preciso Tirar uma foto disso Entendeu? Só que eu respeito Essa galera Eu não sei Acho que eles têm Alguma coisa por trás disso Alguma explicação por trás disso Que eu não conheço Então eu não posso julgar Sem conhecer Mas hoje falando Por alto Sem conhecimento Eu não gosto muito disso não A Dai Alice falou Esse ano você viajou Para outro país Queria saber Se você sabe Falar outras línguas Bom Eu falo inglês Eu não vou dizer Que eu falo Tipo Nossa Fluente Mas eu me viro Bem Quando eu fui viajar Até eu tive Muita dificuldade Porque eu estava parada Do meu curso Tinha um ano Mas agora Eu estou bem tranquila Eu tenho contato Todos os dias Com pessoas De outro país E eu me viro bem Tranquilo A Manu S2 Costa Lá no meu canal Do YouTube Perguntou assim Letícia Você ainda sofre Com o término Do seu namoro? Não gente Eu não sofre Com o término Do meu namoro Foi uma coisa Que aconteceu De forma muito madura Na minha vida Não foi nada Que me pegou De surpresa Não foi nada Que eu não esperava Foi uma coisa Que de fato Não vou dizer Que eu consegui Me preparar Mas eu consegui Entender Sabe Eu consegui entender E não sei Eu não sofro mais Não Tem pouco tempo Que aconteceu Eu acho Que tem muita gente Que fica aí Muito triste Muito tempo E eu não julgo E também espero Que ninguém me julgue Por isso Mas foi uma coisa Que passou Uma coisa Que teve que acontecer Infelizmente Eu tinha uma pessoa Maravilhosa Na minha vida E tenho ainda Porque nós temos Porque nós temos Uma relação Maravilhosa Dentro dos limites De uma amizade E não de um relacionamento Então eu encarei Isso numa boa Tô super tranquila Tenho certeza Que ele também Tá super tranquilo E é isso que interessa Acho que com o tempo A gente vai aprendendo A receber as coisas Negativas Que a vida traz pra gente Porque Dessa coisa negativa Podem surgir Várias outras coisas positivas Eu não sei O que vai acontecer Daqui pra frente Um ano que vem Outro ano Enfim Não sei O que tiver que acontecer Eu tô de boa Inclusive estou de boa Nesse momento Fui muito feliz Enquanto eu namorava E estou muito feliz Solteira também Eu acho que A gente não pode Mensurar felicidade Em um relacionamento Mensurar felicidade Em uma pessoa É você que faz a sua vida Você que decide Se você vai ficar sofrendo Muito tempo Ou pouco Entendeu? Então é só viver De boa Que dê certo Queria mandar um beijão Pra todo mundo Que me mandou perguntas Eu fico muito feliz Quando eu peço alguma coisa E vocês me dão retorno Então mais uma vez Eu peço Se você tiver perguntinhas Você precisa deixar Embaixo desse vídeo Pra que eu responda No próximo vídeo Tá bom? Se você gostou de mim E desse vídeo Me mostre Se inscrevendo no meu canal E curtindo aqui embaixo E deixe também seu comentário Pra eu saber O que você realmente achou Um beijo pra todo mundo E tchau!